Ape News, o blogger do povo Hoje já tens argumentos sobre como não quer Já é segura o suficiente pra se armar em mulher Crescida, vivida e totalmente decidida Mas é descabida, forma como não notas que me feres Mas anyway, lembras de como era perfeito Dos hambúrgueres na Mayanga depois de cada concerto E era dado como certo que a minha mãe tinha Nora Que tava dentro do conceito até deitaste tudo fora Deixa-me deitar cá pra fora agora, moral dessa história Mas antes trago a provas das miúdas que dizes que um gajo namora Eu já prefiro que tu vás embora Vejo que me aprendeste com os erros que cometeste outrora Tô farto disso, procurar culpados Tô farto desses argumentos paros Tô farto de ser eu a correr atrás Se eu não quero, dois não fazem em simples comodidade Já cansei Já cansei Não entendeste, baby, eu já tô no teu way Yeah, yeah Now my, yeah Não adianta me seguir Eu já passei Já passei, já passei Procuro outro homem Eu faço o que é o que é o que é o que eu já passei E vai, 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 vai Não se toma decisão na emoção Não sinto mais que haja aqui conexão entre nós Apertei os síntomas Mas conduziste a relação pra esses síntomas Tão visíveis nem precisa o vídeo árbitro Cê é terrível, passou a ser o teu rabi Tu mataste o lobo, roube Tu fizestes da desconfiança o teu jogo, o teu hobby Tu que afetaram o afeto É o efeito perfeito De tudo que tens feito Tudo sem proveito Sobre o vento da discórdia Sobre o vento Sobre o vento Tu não tens noção do desrespeito Eu queria era manter o nosso bom elo Tu querias era manter o moço boelo Estragaste o que era belo E eu acho que nem tô preparado pra isso Tô razão, big nello Tavas a dágua, deixou Cassei da tua ação Tive que cortar a fita Inauguração Agora estás a rasca Tens que lidar com o meu lábio frio Alasca Procura outro homem Que eu faço o que queros Porque eu já passei bem Vai, vai, vai Procura outro homem Que eu faça o que quero Porque eu já passei bem Vai, vai, vai Agora já nem me importo Só quero estar livre e solto Nosso lobby já foi Hora de seguir em frente Agora já nem me importo Só quero estar livre e solto Nosso lobby já foi Hora de seguir em frente Procura outro homem Que eu faça o que quero Porque eu já passei bem Vai, vai, vai Procura outro homem Que eu faça o que quero Porque eu já passei bem Vai, vai, vai Vai, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau